Olá amigos, bom dia. Hoje nas nossas reflexões catequéticas vamos falar de um assunto bem interessante que é o ser humano composto de corpo, alma e espírito santo. Essa afirmação se encontra numa obra de John Mayendorff e às vezes ela parece polêmica, obviamente colocada isoladamente, o homem feito de corpo, alma e espírito santo. Então o homem é uma divindade, calma. Há um sentido para esta colocação. Essa colocação foi também posta por Teófanes, o recluso, e também pelo cardeal Spidlich, jesuíta, renomado, conhecedor da teologia oriental, falecido em 2010, fez uma obra chamada Orar no Coração ou Rezar no Coração, depende da edição portuguesa ou brasileira. Ele fez uma obra partindo dessa colocação do próprio Teófanes, o recluso. E o John Mayendorff, em uma de suas obras, faz também essa colocação. Só que a gente precisa analisar o contexto dela e a gente pegar e inseri-la dentro do contexto da tradição exicasta. Entender o que ele quer dizer com isso. E aí nós vamos até pegar uma citação do próprio São Gregório Palamas, que entra, dá para fazer um gancho aí com esse tema. E aí com isso também a gente vai desmistificar certas proposições, certas objeções dos antipalamitas. Inclusive porque eu já vi esse trecho dessa obra sendo descontextualizado em páginas no Facebook e tudo mais. Então é, às vezes até de má fé, porque quem lê a página vê que a coisa dá para ser mais honesta na citação. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a citação da página mesmo. Isso está na obra do John Mayendorff, Catolicidade e a Igreja, na página 21, onde ele fala do Espírito Santo no homem. E aí vamos entender o contexto. Enquanto mantinham a doutrina da transcendência absoluta de Deus como Criador, em relação a toda a natureza criada, os padres gregos também entendiam o destino final do homem em termos de comunhão com Deus ou deificação, mais conhecido no linguajar da espiritualidade bizantina, teoses. Certamente o fundamento teológico básico para a teoses deve ser visto na doutrina da união hipostática da divindade e da humanidade em Cristo. Já Santo Irineu escreve, É a mesma afirmação surpreendente recebida por Santo Atanásio. Ele foi feito homem para que sejamos feitos Deus. No entanto, essa dimensão cristológica nunca é separável da pneumatologia. A encarnação é realizada através do Espírito Santo. Ofuscando Maria, Nova Évora. E seu resultado, segundo Irineu, é que é a palavra. Une o homem ao Espírito, colocando o Espírito Santo no homem. Ele mesmo é feito a cabeça do Espírito e dá ao Espírito a cabeça do homem. Vamos pegar novamente essa parte, essa citação de Santo Irineu. Une o homem ao Espírito, colocando o Espírito no homem. Ele mesmo é feito a cabeça do Espírito e dá ao Espírito a cabeça do homem. Este conceito de salvação é ele próprio baseado na compreensão do ser humano, sendo que vê o estado natural do homem como composto por três elementos. Corpo, alma e Espírito Santo. Usando uma terminologia muito próxima à de São Paulo, Irineu vê a realidade humana como composta por um corpo retirado da terra e uma alma que recebe o Espírito de Deus. Vamos voltar. Citação de Santo Irineu. Uma realidade composta, a realidade do homem é composta por um corpo retirado da terra e uma alma que recebe o Espírito de Deus. O Espírito não é visto aqui como uma graça sobrenatural adicionada a uma natureza natural criada pela humanidade, mas como uma função da própria humanidade em seu relacionamento dinâmico com Deus, consigo mesmo e com o mundo. Quando a fraqueza da carne é absorvida pelo poder do Espírito, escreve Irineu. Então o homem deixa de ser carnal e se torna espiritual por causa de sua comunhão com o Espírito. Bom, vamos entender aqui. Então aqui o Meindorf fala. Este conceito de salvação é ele próprio baseado na compreensão do ser humano, sendo que vê o estado natural do homem como composto por três elementos. Corpo, alma e Espírito Santo. Esse é o trecho. E esse é o trecho que muitas vezes é usado por certos grupos para atacar o exicasmo, atacar a espiritualidade oriental. Bom, vamos entender aqui. Meindorf está falando aqui, esse subtítulo da página, é dedicado a falar do Espírito Santo no homem. E aqui ele está falando em um contexto de teoses. Então é muito interessante, nós temos isso como primeiro parâmetro. Aqui estamos falando de teoses. É a união com Deus, a união do homem com Deus. Certo? A divinização do homem. Para entendermos corretamente este trecho, e não descontextualizarmos ele, nós temos que estar inseridos no entendimento da tradição exicaça em seus pressupostos. Certo? Quando você vai estudar uma escola, exatamente você tem que ter os pressupostos dela, você tem que ter um entendimento anterior dela para se estudar uma obra. Ainda mais uma obra moderna no sentido do tempo. Um escritor exicaça quase contemporâneo a nós. Então nós temos que entender o seu passado, o que o inspira a escrever isso aí. Isso para qualquer segmento. No mesmo caso, não é diferente. Aqui é claro que Meindorf se inspira no próprio Santo Irineu para falar disso. Por quê? O ser humano é diferenciado das demais criaturas terrenas porque o ser humano possui o Espírito. E por que ele é diferenciado? O que há no Espírito que o diferencia das demais criaturas? É o Nus. O Nus, essa faculdade elevada, a mais elevada do homem, é a faculdade que nos faz ter a união com Deus. Então só é possível a união com Deus, ateoses, através do Nus, pela purificação do Nus. Os ocidentais acabam entendendo, usando, para diferenciar o ser humano das demais criaturas, acabam falando do intelecto. E aí muitas vezes eles acabam fazendo uma confusão entre Nus e intelecto. Não. Nus não é intelecto. O sentido original de Nus não pode ser intelecto. Intelecto é intelecto, razão é razão. Nus é Nus. Isso é o que tem que ficar claro também. Principalmente para julgar termos do grego e para julgar visões baseadas na teologia do mundo helênico. Então é uma questão até de honestidade intelectual. Então o que acontece? É pelo Nus é que nós somos divinizados. Só através do Nus que podemos ter a união com Deus. Então o Nus é o mecanismo, vamos dizer assim, é o mecanismo que nos torna próximos a Deus, que nos torna ligados a Deus. Porém o Nus está oculto, vamos dizer assim. Ele está sujo pela queda do homem. Ele está sujo pelo estado que nós estamos. Pelo estado pecador que nós estamos. Então, é purificando o Nus, é trazendo o Nus à tona, à nossa consciência, é que nos ligamos a Deus. Passamos a ver as realidades místicas, as realidades divinas, que é uma só, que é uma só, na realidade. Então, esse é o primeiro passo. Com isso, a gente, por uma terminologia, nós podemos falar que o nosso espírito, ele é como se fosse energia divina. Por uma terminologia, se referindo ao Nus. Porque o Nus, é uma parte que nos liga a Deus. Então, nós podemos, numa terminologia ousada, vamos dizer assim, nós podemos falar que o nosso espírito, é como uma energia divina. Porque é uma manifestação, clara, da presença de Deus, no homem. a marca de Deus, no homem. Assim como as criaturas, possuem marcas de Deus. E aí, é bom que fique bem claro aqui, que nós, não estamos falando de, um imanentismo, barato. Que muitas vezes, as pessoas pegam esse trecho, do Mayendorf, outros trechos, da teologia bizantina, fazem uma salada, doida, um samba do crioulo, doido. Misturam, falam que isso aqui, é imanentismo, imanentismo, que é o imanentismo modernista, do Vaticano II, do Ives Conga, do Danilu, do Anrida Lubac, enfim. E aí, faz um samba do crioulo doido, sendo que o próprio Mayendorf, deixa aqui claro, pelo menos nesse trecho aqui, o Mayendorf fala, enquanto mantinha, uma doutrina da transcendência, transcendência absoluta, de Deus, como criador, em relação a toda a natureza criada, os padres gregos também, entendiam o destino final do homem, em termos de comunhão com Deus, ou deificação, teose. Aqui é claro, está fazendo eco aos santos padres, depois faz eco, ao próprio, ao próprio, Santo Pirineu, porque, é claro que, estamos falando aqui, estamos falando de teose, não estamos falando de imanentismo. para as pessoas, para que não entendam, é errado aí. E aí, por que, que, a gente acaba, levando essa questão, a, do, do, do NUS, do interior. Em outros vídeos, eu mesmo já falei, o NUS, ele está no nosso interior, o NUS está em nós. então, se nós ligamos, se, o NUS é a porta de entrada, para nos ligarmos a Deus, quer dizer que, a chave para a união com Deus, está dentro de nós. Isso era bem claro, no período patrístico. Enfim, quem estuda o período patrístico, patrístico, os padres, inclusive, até os próprios padres ocidentais, mesmo, é, há um trecho, de um filme de Santo Agostinho, que Santo Ambrósio, mesmo, não fala, é, dessa verdade, que está dentro, do ser humano. Enfim, é, é uma coisa, muito, é, 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 muito, muito clara, para, para quem, está habituado, ao linguajar, patrístico. Não que eu seja, eu não sou referência, né, longe de mim, mas, examinando um pouco, é, muito claro, para mim, entender que, isso é um linguajar, é, muito claro, na, na, na patrística. Então, vamos entender, o que é a questão, do Nusso. É, é sabido, com a oração, esse casta, que o exercício, esse casta, né, como diz, São João Clínico, é, fazer com que o corpóreo, habite, ou incorpóreo. O que que é isso? esse voltar, esse voltar, é um exercício de se voltar para dentro de si mesmo, por isso, também chamado de oração do coração, porque é algo que está no íntimo, no âmago do homem, no ser. Como é que alguns gostam de fazer essa analogia entre o Nus e o coração do homem, né, fazendo eco às palavras do Cristo. Por quê? Quando nós voltamos a nossa atenção para nós, onde está o nosso Nus, através da oração, é aí que nós começamos a ter, o que São Gregório Palamasso chama de sobriedade vigilante. Essa sobriedade vigilante leva a nós a ter uma atenção conosco, o nosso interior, e nos faz ter uma consciência do nosso Nus que está dentro de nós, da consciência noética do homem, e com isso nós nos aproximamos de Deus. Purificando, assim, o nosso interior, o nosso espírito, porque é o Nus que nos faz ter contato com Deus. Então, na ida para dentro de si, que temos a comunhão com Deus, é indo lá onde está a marca divina, a marca divina na criação, que é o Nus, que é o que nos diferencia das demais criaturas, é que nós chegaremos a Deus, teremos contato com Deus. E aí, é muito interessante isso, por quê? Eu destaquei uma questão, destaquei aqui um resuminho, só para ler, em resumo, o que eu disse. Dentro das tradições e castas, é sabido que é no espírito que está o Nus, que é a faculdade espiritual mais elevada do homem. É com ela que contemplamos a Deus, isto é, noeticamente, intuitivamente, este termo existe até na teologia ocidental. O espírito é o que diferencia os homens das demais criaturas. Com o espírito torna-se possível a união do homem com Deus, ateoses. Por isso, numa terminologia, fazendo eco a Santo Irineu e até a São Paulo, o espírito é energia divina, pois é com o espírito que nos unimos a Deus. E aí, nessa reflexão, eu trago, isso faz eco ao próprio Cristo, à promessa que o próprio Cristo faz à mulher samaritana, em São João 4, 23, verso 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Porque o Cristo, quer dizer aqui, trazendo para tradições e castas, que se inspira muito nesse versículo, nessa citação, nessa passagem, é que adorar em espírito é entrarmos em contato, irmos para o nosso interior, ao nosso espírito, porque é neste espírito que está o nus, o espírito de cada ser humano, está o nus. Com isso, nós teremos contato com Deus. e assim adoraremos ele em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque é no espírito, é no nus que nós conseguimos ver a realidade completa, isto é, a verdade, que é o próprio Deus. Então, em espírito e em verdade, porque o nus é a nossa verdade, a nossa verdade é Cristo. em verdade, porque nos faz ter a consciência exata das coisas, nos faz enxergar a realidade total, não parcialmente. Nós, enquanto vemos a realidade fora, material, temos uma visão defasada. Se vocês quiserem entender melhor isso aí, eu indico que vocês vejam um vídeo que eu faço sobre a reflexão do domingo do cego, que eu fiz semana passada. Fala exatamente dessa questão, da visão parcial, quando você adquire a purificação do nus, a santidade, a união com Deus, nós adquirimos a visão completa, isto é, a visão também das realidades místicas, das realidades espirituais. E com isso, a gente faz um paralelo a São Gregório Palamas na filocalia, essa filocalia aqui, depois eu vou disponibilizar o trecho, para quem quiser ler completo, está na pequena filocalia, está na filocalia original, obviamente, nessa edição da pequena filocalia portuguesa, tem 900 páginas quase, da edição Espaulinas, de Portugal, e aqui fala, a última parte dela é reservada aos dois escritos de São Gregório Palamas e o primeiro é o escrito que ele responde a pergunta de um de uma pessoa em defesa dos santos exicastas. E aí ele fala exatamente das pessoas, contra as pessoas que são contra a este ir ao interior nosso para chegar a Deus. Ele fala exatamente contra as pessoas que dizem isso, que são contra isso, que seriam, que querem que se encontre a Deus fora. São Gregório Palamas fala o seguinte, vamos pegar esse trecho aqui, que é interessante, ele parafrasei, ele cita São João Clímaco. Vejamos, por exemplo, São João Clímaco que declara lapidarmente, a mente ao afirmar-se como noética, assume como própria a consciência noética. Não cessemos, pois, de procurar essa consciência que simultaneamente é tida por nós e por nós é procurada. exatamente o que eu estava explicando aqui. Quando nós tomamos consciência do luz que está dentro de nós, que está dentro do nosso espírito, que é o que nos separa, nos diferencia, nos eleva em relação às outras criaturas terrenas, é esse tomar consciência como noética, noética, luz, intuitiva, assume como própria a consciência noética. Aí aqui, depois, pulando um pouco, ele faz alguns ataques bem enérgicos a esse pessoal, sem nobreza de caráter e sem tirocínio espiritual, julgam-se dignos e capazes de julgar o mundo em que a espiritualidade é honestamente procurada e vivida, isto é, dentro desse caso. E além de o julgar, arrogam-se também o direito de o catequizar, com efeito escapa-lhes que com a mente não se passa o mesmo que se passa com o olho, o qual vê as coisas visíveis, mas não se vê a ele mesmo. A mente, pelo contrário, funciona primeiro observando as coisas observáveis, tanto quanto necessário. Dionísio, o grande Dionísio, Areopagita, São Dionísio, Areopagita, ou também Pseudo Dionísio, como quiserem chamar, caracteriza uma tal função da mente como um movimento retilíneo. em seguida, ela regressa a ela mesma e nela mesma opera ao ver-se a si mesma, fazendo paralelo com São João Clima. A isso chama o mesmo Dionísio movimento circular. Desculpem, só a lâmpada aqui da capelinha está, às vezes, ela dá umas caídas, assim. Fica parecendo que tem uma presença de ovnis aqui, fica piscando a luz. Ora, um tal movimento é a melhor energia da mente, a que lhe é mais própria, isto é, natural. Está querendo dizer que este é natural do ser, fazendo eco ao Meindorf também. Meindorf. Acontece-lhe, até mesmo, mediante a uma tal energia, ultrapassar-se a si mesma e estar com Deus. Com efeito, no dizer de Basílio o Grande, São Basílio o Grande, a mente não se expande no exterior. Olha, é bem interessante isso aqui. São Basílio diz, a mente não se expande no exterior. Poderá ela sair? Ora, se sai, é-lhe necessário reentrar. Por esse motivo, ele acrescenta ela regressa a si mesma e por si mesma se eleva até Deus, seguindo um caminho onde não há sombra de ilusão. e Dionísio, esse incontornável contemplativo das coisas noéticas, afirma em igual modo que um tal movimento da mente não poderia cair em erro algum. Pelo contrário, numa clara oposição ao que acabamos de dizer, temos o pai da mentira, sendo aquilo que é, monto, um terrível assédio, procurando por todos os meios seduzir o homem, levando-o a afastar-se desse essencial movimento e a seguir um outro caracterizado por uma fatal errância. aí ele continua aqui, aí ele parafrasia mais uma vez São João Clímaco, que diz, o exicasta é o homem, que é o que eu tinha citado no começo, o exicasta é o homem que se esforça por fazer com que o incorpóreo seja contido no incorpóreo. Bom, eu usei por ironia mesmo, eu tenho três marca-páginas aqui que eu comprei no Rio de Janeiro, uma é de São Pedro, uma é de São João Crisócio, uma outra é de São Tomás de Aquino, eu acabei usando o de São Tomás de Aquino para marcar a página aqui do trecho de São Gregório Palamas na Filocania. Mas aqui é claro que São Gregório Palamas parafraseando três nomes anteriores a ele, São Dionísio Areopagita, São João Clímaco e São Basílio o Grande, ao dizer que é neste contato, é nesta ida ao interior nosso que temos contato com Deus, tendo contato com ciência noética, tendo consciência do Lusso, que é o que nos faz ter ligação com Deus. Então, tudo isso aqui, a citação do Mayendorf, o que eu citei aqui do São Gregório Palamas, fazendo um gancho aqui, tudo isso está no contexto de teoses, exatamente porque o fim do exicasmo, o fim da vida cristã, dentro do exicasmo, é a teoses. Então, nada fora disso, não estou falando de Manentina, nada disso, nada disso, os ovnis estão aqui, a luz está piscando para cá. Aí eu digo o seguinte, Mayendorf, para encerrar, Mayendorf é muito feliz ao evocar tal ideia ao falar da teoses, pois na tradição exicasta dos santos acetas, a união com Deus é feita internamente, acessando a luz no espírito. o próprio São Gregório Palamas revoca os santos padres ao dizer que não se deve procurar Deus no exterior, mas sim no interior, voltando a atenção a si próprio, ao que chama de sobriedade vigilante, através da oração de Jesus, a oração do coração. Então é isso. Para concluir, seria isso. Então, o que Mayendorf está querendo dizer, está falando no contexto de teoses, de união com Deus, que o homem é feito de corpo, mente, é corpo, alma e espírito santo, porque é no espírito que nós temos algo que nos diferencia das demais criaturas, que é o luz. E o luz é o que nos faz, é um mecanismo, digamos assim, que nos faz ter a união com Deus, é o que nos liga a Deus. Então, por isso, podemos usar uma terminologia e chamá-lo de energia divina. As energias divinas operam pelo Espírito Santo. Aquela velha forma, velha máxima. Pai age no Filho, no Espírito Santo. Isso, parafraseando, fazendo eco a São Basílio, ao grande São Gregório, o teólogo, São Gregório de Nazianos. isso é algo basilar dentro da teologia bizantina. Então, não há dúvida nenhuma disso. Então, é fazendo eco a toda essa tradição. Por isso, nós temos que ter essa tradição já na bagagem, para analisar textos desses. Então, é muito cuidado ao analisar textos e analisar fontes antipalamitas, porque muitas das vezes, ainda mais embebedados num espírito de disputas, de disputatio, acaba-se forçando a barra para querer forçar uma heterodoxia, uma heresia naquelas doutrinas. Então, usam-se de qualquer artifício, bem feito, às vezes, às vezes, mal feito, na parte da retórica, para poder enganar os mais incautos que não conhecem essa grande tradição e, assim, colocá-la na fogueira. Então, muito cuidado, tá bom, meus queridos? Espero que tenha sido útil, espero que seja útil para quem for ver e fiquem todos com Deus nas intercessões da Santa Mãe de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.